Conheça a FGVRI, a escola de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Desde 2008, a FGV investe na formação de quadros na disciplina de relações internacionais. E com esse propósito foi criada a FGVRI, uma escola que oferece uma graduação desenhada para quem pretende seguir uma carreira global. A FGVRI conta com uma conexão estreita com empregadores no Brasil e no exterior. Possui professores com experiência em organizações internacionais, consultorias renomadas e trabalho nos setores público e privado. Sua estrutura é robusta. Possui cerca de 400 alunos de graduação. Conta com parcerias com diversas universidades internacionais para oportunidades de intercâmbio e estágios no exterior. Ainda durante a graduação, os alunos têm suas primeiras experiências realizando estágios em instituições de prestígio, como ONU, Banco Mundial, consultorias de risco político, empresas multinacionais e mercado financeiro. Seus ex-alunos trabalham hoje em mais de 30 países do mundo. Uma escola que nasceu para oferecer um curso global e único no Brasil. Saiba mais em fgv.br barra ri.